Olá, boa tarde! Hoje na nossa aula nós vamos falar um pouco e apreciar um pouquinho do que é o nosso corpo humano, como são esses sistemas que nós estamos vendo no decorrer das nossas aulas de ciências. Aqui nós temos um corpo, uma cabeça aqui, uma face coberta pela pele, um corpo também coberto por pele. Mas o que é que está por trás dessa pele? Aqui nós temos os tecidos que estão por baixo da pele, que é o que mantém a elasticidade, o movimento, são os nervos, as articulações. Quando nós abrimos aqui, essa parte aqui dentro, nós vamos ter... a formação do nosso cérebro. Veja aqui na minha mão que essa daqui é uma pequena parte do cérebro, porque a outra parte ele está do outro lado, essa parte aqui. É no cérebro que acontece todos os comandos dos quais nós executamos no dia a dia. Como falar, respirar, andar, pensar, ter essa noção do que é dia, noite, é tudo através do cérebro, dos seus estímulos e da sua potência de funcionamento que essas coisas acontecem. O cérebro é como se fosse... Se nós fôssemos um computador, o cérebro seria essa memória que armazena todas as funções. Por isso que é do cérebro que acontece todo esse manejo de tudo o que nós fazemos.